De volta com 6 horas notícias, quero café, eita cafezinho gostoso, esse todos os dias aqui contigo, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, 6 horas e 31 minutos, continua mandando mensagem 993276649, 993276649. Deixa eu só mandar um abraço aqui, fazer um abraço generalizado, o pessoal que está na Zona Norte acompanhando o programa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência pessoal do Monte das Oliveiras, Cidade Nova, Cidade Nova 5, né, tem vários bairros lá, tem quem mais, tem um bairro, ah, o Conjunto Manoa, Terra Nova, Monte Sião, muito obrigado pelo carinho e pela audiência aí em 6 horas notícias, né, filho, aqui é assim, informação sempre chega primeiro, né, E a gente tem a obrigação de trazer pra você, ó, vamos falar dos casos de polícia, o homem foi preso, suspeito de participar de uma quadrilha que falsificava documentos pra aplicar golpes em lojas em Manaus, a prisão em flagrante aconteceu quando ele tentava comprar um veículo de mais de 70 mil reais em uma concessionária aqui em Manaus, Mariana Rocha acompanhou todos os detalhes e traz aqui na tela do 6 horas. Pelo menos 15 vítimas registraram um boletim de ocorrência aqui em Manaus, a polícia acredita que 5 pessoas estão envolvidas na falsificação de documentos como RG, CPF e comprovantes de residência, tudo isso pra conseguir cartões de crédito a fim de comprar produtos em lojas diversas. Segundo a polícia, a quadrilha pesquisava pessoas com nome limpo no mercado para fabricar documentação falsa, em seguida solicitava às agências bancárias cartões de crédito em nome dessas pessoas para aplicar os golpes. O último foi a tentativa da compra de um veículo com a exigência de banco de couro, no valor de 75 mil reais. Este homem foi preso em flagrante na concessionária quando utilizava documentos falsos com o nome deste professor, Flávio Soares, que foi assassinado há um mês aqui em Manaus. Além do nome do professor, Flávio, já falecido, pelo menos 100 nomes foram colocados em documentos que eram fabricados em um condomínio de luxo na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Era o local que funcionava onde a quadrilha montava todo o seu laboratório para poder falsificar os documentos e nós ainda estamos investigando ainda como é a propriedade dessa residência. Esta BMW foi apreendida com o suspeito e os criminosos eram tão audaciosos que na hora de efetuar as compras utilizavam jalecos de enfermeiros para evitar suspeitas. Eles utilizavam jalecos como uma forma de passar, que a pessoa possui uma profissão, então, para passar aquela imagem que eles tinham uma boa procedência, uma boa índole. O golpe também pode ter sido aplicado em outros estados do norte do país. As investigações continuam para que seja efetuada a prisão dos demais membros da quadrilha. Parabéns aí aos policiais, Geraldinho, toda a equipe do Dr. Raul Neto aí que trabalha de forma intensificada e eles vão na boa, eles ficam só investigando para partir para cima do crime na hora certa. Parabéns aí ao Dr. Raul, parabéns aos policiais civis aí do 12º Distrito Integrado de Polícia. Vira e mexe eles tiram um criminoso de alta periculosidade aqui da cidade. E olha só, semana passada, nossa equipe da TV em Tempo foi ao município de Novo Ayrão, lembra? Nós fomos apurar uma denúncia sobre várias situações irregulares. Inclusive a suspeita de um esquema de corrupção com o dinheiro público em contratos da prefeitura com uma empresa privada e seria para prestar serviços na cidade. O prefeito Frederico Júnior procurou nossa equipe para falar sobre o assunto, só que ele negou tudo. A Patrícia de Paula conversou com ele e vamos ver agora a entrevista, o que ele falou na tela dos 6 horas. Então, contratei a Bassal, mas devido a minha saúde financeira, a saúde do município financeira, com esses empecilhos que me pegaram de surpresa, como essa conta de 2 milhões e 700 de energia, 1 milhão e pouco, 1 milhão e 100 de previdência, me causou um transtorno na saúde financeira. E eu rompi o contrato que só durou 4 meses da Bassal. Mas estamos trabalhando, inclusive fui notificado agora no ano passado, mais uma vez pelo Ministério Público, onde o Ministério Público queria que parasse de jogar lá no lixão. Mas e aí? Eu vou jogar o lixo aonde? São em média uns 12 a 13 carros. E 1 milhão e 900? 1 milhão e 900, uma previsão de gasto. Agora, é simples, mais uma vez eu deixo aqui, vá lá na Secretaria de Finanças e veja quanto foi gasto no ano passado com o veículo. Nós temos dois pôr de gasolina no município, nenhum dos dois quis participar, apareceu um empresário que eu nunca tinha visto na minha vida, não conhecia e participou, comprou o edital, que não era para ter acontecido isso. Quem era para participar eram os dois lá do município e não se interessaram. Olha, minha opinião. Não posso dar não, minha diretora? Não posso dar? Então tá bom, não posso dar, mas a entrevista completa você vai acompanhar no agora. Essa entrevista completa do prefeito e também do procurador-geral do município, de Novo Ayrão, você vai assistindo o programa agora, que começa às 11 da manhã, logo depois do programa Na Mira. Se a senhora vai não comentar, então eu não vou comentar. Olha só, em Manaus, a ocupação de calçadas por comerciantes, veículos de publicidade se tornou muito frequente. É só você andar pelas ruas no centro de Manaus que você vai ver aí a ocupação irregular das calçadas. Não é isso, minha diretora? Inclusive causa obstrução ao pedestre. A fiscalização na cidade existe, mas parece que não surte efeito. Débora Martins traz os detalhes na tela dos 6 horas. As bancas de café da manhã precisam respeitar o horário de funcionamento estipulado pelo município, de 6 até às 10 horas da manhã. Já os camelôs ocupam as calçadas sem qualquer horário definido. Aqui é autorizado até às 10 da manhã, de 6 às 10, a gente tira, fica limpo. No bairro Manoa, Zona Norte, as calçadas são tomadas por carros e motocicletas. É um pouco difícil, né, meu amor, porque a calçada foi feita por pedestre, né? As pessoas tomam conta da calçada e os pedestres não podem passar, principalmente as horas idosas. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, as cenas se repetem. Banca de frutas, roupas, acessórios, bebidas, todos ocupam as calçadas. É um meio de trabalho, né? Cada um tem o direito de trabalhar como pode. A utilização de calçadas e passeios públicos, como local de comércio, estacionamento irregular e publicidade, é comum em todas as zonas de Manaus. Os pedestres são obrigados a disputar e a desviar de veículos em movimento, porque quase sempre não tem lugar para caminhar. Então, é no Brasil inteiro. Tem esse erro e é difícil até consertar. Por que o senhor acha que é difícil? Porque não tem nem aí. De acordo com a Secretaria Municipal de Abastecimento, Centro e Comércio Informal, SEMAC, a fiscalização é feita diariamente. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, garante que fiscaliza motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Mas o cenário todo dia é o mesmo. Obrigado, Débora, pelas informações. E olha só, eu vou trazer um caso daqui a pouco sobre a concessionária Manaus Energia, que vai ter que se explicar na Assembleia Legislativa sobre o procedimento de um funcionário que destruiu a parede de um consumidor, de um imóvel, sem a presença do proprietário. Já, já. Eu vou trazer os detalhes para você. Não sai daí. Eu volto já. Eu vou trazer os detalhes para você.